E aí galera, beleza? Eu sou o José Kubitschek, de Jataca Agro Sustentável. Estamos aqui na unidade de produção sintrópica UPSI, Queijo Cerrado. E recentemente fizemos o plantio dos morangos nos nossos canteiros e da alface com agrião. Então, para você que acompanhou, postamos ao vivo no Instagram. Então, para você que ainda não segue a gente no Instagram, vai lá e siga, que frequentemente postamos o nosso dia a dia, um pouco do nosso trabalho, tá ok? Então, vamos mostrar aqui agora um pouco do resultado desse plantio. Vamos lá? Então galera, fizemos aqui o plantio das alfaces junto com agrião e moranguinho. Olha o moranguinho aqui, né? Alface, agrião aqui no centro. Ali temos mais agrião, canteiro bem coberto, o conteiro, as entrelinhas bem cobertas também. Aqui temos outro canteiro que nós plantamos com serragem, tá? Aqui o moranguinho, mais moranguinho, né? O agrião. E plantamos o morango, né? Com as folhas bastante grandes. E com isso, olha o tamanho delas, né? Então, o que será que aconteceu? Então, a formiga veio aqui e podou ela, né? Então, no próximo vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como a gente pode controlar ela, né? E o porquê que elas fazem isso no nosso sistema, tá ok? Então, mostrando aqui rapidamente os canteiros que foram plantados. Esses três canteiros aqui que plantamos, tá ok? Olha aí, que beleza! Então, para você que ainda não seguiu o nosso canal, se inscreva, que no próximo vídeo vamos falar sobre a formiga no canteiro do morango com o agrião. Beleza? Um forte abraço! Eu sou José Kubitschek, da Jota Carga do Sustentável.